Olá e bem-vindos a mais um maravilhoso Cinefix! Neste episódio falaremos sobre o novo filme do Mortal Kombat. Fica ligado e... Get over here! Mortal Kombat teve origem em uma série de jogos criados pelos estúdios da Chicago Midway. Em 2011, depois da falência da empresa, a produção de Mortal Kombat foi adquirida pela Warner. Para você ter ideia, desde 1997, que não temos um filme original de Mortal Kombat. Também puderam, né? Sua última adaptação foi um fiasco e basicamente foi o desconsiderado pelo público. Shao Kahn, imperador do mundo externo. A terra foi criada em seis dias e em seis dias ela será destruída! O tempo passou e com o sucesso colossal dos jogos da franquia e a tendência do cinema a acompanhar os interesses do jovem, Hollywood percebeu e colocou diversos projetos em desenvolvimento. Apesar de termos exemplos como Sonic, falta ainda uma obra de peso que realmente dará o pontapé inicial para a era dos games na TV e nos cinemas. A trama acompanha Cole Young, um lutador de MMA que se envolve nas intrigas de uma realidade paralela ao ser caçado por Sub-Zero, assassino enviado pelo perverso Shang Tsung. A história é que há séculos a humanidade disputa o controle da Terra com reinos paralelos em uma competição sangrenta chamada Mortal Kombat. Com o reino da Terra prestes a perder seu décimo torneio, o destino do planeta fica nas mãos de Raiden, o deus do trovão, que reúne Cole e outros lutadores escolhidos para defender a humanidade nessa disputa. Para quem nunca teve contato algum com Mortal Kombat, o filme faz um ótimo serviço em traduzir uma mitologia bastante expansiva de realidades alternativas, tradições anciãs, deuses antigos e forças do mal em algo fácil de compreender. Com uma fanbase sólida, o longa é um acerto. Alterna entre brincar e homenagear a própria mitologia. Apresenta um grupo considerável de rostos dos jogos e recria cenários e figurinos de forma precisa, mas sem deixar de tomar algumas liberdades criativas que lhe garantem autenticidade. Seja nos fatalities bastante sangrentos, ou então em piadas muito específicas, é certo que há algo de valor para o público mais experiente e fiel. Ouvi pela primeira vez há sete anos, numa missão no Brasil, para capturar um fugitivo. Assim que chegamos, o pelotão foi destroçado em segundos. O alvo tinha habilidades sobre-humanas. Ele tinha a mesma marca que você, Cole. É a marca de nascença. Como assim? Ele nasceu com ela. Não é de nascença, Cole. Quer dizer que foi escolhido. Ao longo da história, diversas culturas do mundo todo falam de um grande torneio. De campeões. A marca de dragão. Eu acho que é um convite. Para lutar no que chamam de... Mortal Kombat. Esses são os seus campeões? Eu sou a Sony. Ele é o King. Sou Liu Kang. Meu nome é Jax. Kung Lao. Lord Raiden, o destino da Terra está nas nossas mãos. Não importa quantos de nós vocês matem. Nós não vamos perder. Matem todos. Eu sou Sub-Zero. Vem, Haki. Matem! Quem não vence, bonitão. E aí? Ficou ansioso para ver essa nova versão? Então corre no TMW Pix, assine e assista. Esse foi mais um CinePix. Espero que tenham gostado e até mais.